Fala assim, uma igreja aberta Não sei o que pode Pega a mão dele e fala assim, uma igreja aberta Fala assim Te traz A revelação Do que Deus tem pra você Entenda algo aqui É tudo por medida A nossa vida é por medida O tanto que você entrega O tanto que você plantar Plantar é o tanto que você vai colher Quem está entendendo? Mais uma vez, quem está entendendo? Vou falar de novo O tanto que você vai plantar É o mesmo tanto que você vai colher Quem está entendendo? Levanta a sua mão e fala assim Eu vim aqui hoje Não fala mais alto, sem vergonha do seu lado Fala assim, eu vim aqui hoje Pra se plantar no reino Fala assim, eu tenho certeza Que o reino Vai te retribuir Quem crê nisso? Não vale Deus bem alto Quanto mais você olha Mais poder você tem Quanto mais você jejua Mais força você tem Quanto mais você está na igreja Mais sabedoria você tem É plantação A nossa vida é feita de plantação Se eu não trabalhar Eu não rei Certo? E Deus, Ele requer isso de nós Deus não quer que você se tenha uma cadeira Olha pra mim Pra essa cara preta Feia aqui E amanhã Você veio aqui hoje Perder tempo Mas se você entender Mateus 13, versículo 19 Olha, isso aqui é muito forte Que eu vou te falar Mateus 13, versículo 19 Ouvindo alguém A palavra do reino E não entendendo Vê o diabo Ou Satanás Não não me o que você quiser Ele vem e rebata a semente Ele rouba a semente Por que há entre vós Muitos fracos Sobretos que dormem Sementes sendo roubadas Estou sincero pra você Você acha que o diabo Está preocupado com a senhora? Você acha que o diabo Agora está preocupado Você está sentado aí? Nem um pouquinho A preocupação dele É se você tem o entendimento Aí muda Aí é outra Vou falar até com o dito aqui Vai Mas é outra O diabo Você acha que ele quer Que você entenda da palavra? Você acha que ele quer? Você lembra de Mateus Capítulo 4 Jesus no deserto Pode pensar daqui Que a palavra diz Que vai dar o olho A todos os olhos Ah, mas peraí Mas a prova também diz Que não te dará O Senhor o teu Deus Pega na mão do seu irmão Fala assim Quando você tem a palavra Ficou fraco Fala mais alto Quando você tem a palavra Fala assim Nada e ninguém Fala assim Pode parar a sua vida Sua história O seu caminho Quem querendo a glória Deus bem alto Dê uma linda salva de palmas Para esse Deus O Espírito do Senhor Deus está aqui Para tornar Aplausos Aplausos